Tá a despedida da cascata. Lá tem mais cascata. Vamos vindo. Vamos vindo, braçada. Tá aqui. Eita. Vamos tentar subir. É que aqui, ó, pra nós subir, pra nós subir aqui, ó, precisa uma trilha lá, que já tá, ó, escalada. A escalada pra subir é assim, ó, uma adrenalina muito grande pra... Ê, garoto, ó. Tu quer ir lá em cima? Que aí lá vão, ó, mais por aqui. É ali, ó. Aqui, ó. Ó a rama de cima. Vamos lá, então? Vídeo, seu. Mala de cima. Tá aqui. Ele sente mais cascata lá? Aplausos